Esta é Johanna Doberhainer. Nascida na Tchecoslováquia em 1924, ela chegou ao Brasil logo após a Segunda Guerra, onde desenvolveu toda a sua carreira científica. Trabalhando na Embrapa e na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o que mais chamava sua atenção era a pobreza em matéria orgânica de nossos solos, que necessitavam de grande quantidade de fertilizantes nitrogenados para se tornarem produtivos. Fertilizantes que, além de caros, eram nocivos à saúde. Nesse processo, Johanna observou que a cana-de-açúcar crescia verde e viçosa, sem precisar de muito adubo. Isso intrigou a cientista e levantou algumas questões. Por que isso ocorre com a cana-de-açúcar? Como aplicar a mesma ideia em outras culturas? Johanna então seguiu uma pista. Algumas bactérias são fixadoras de nitrogênio e, quando associadas à raiz das plantas, captam o nitrogênio da atmosfera e o transferem para os vegetais, diminuindo o uso de...